Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a comprarem a moeda Ergo. Primeiro de tudo, você vai ter que fazer o cadastro aqui na corretora Binance, né? Que é pra você estar mandando reais pra cá. Se você não sabe como mandar reais pra Binance, se você também ainda não tem cadastro na Binance, vocês podem estar assistindo esse vídeo pra vocês aprenderem como que manda dinheiro aqui pra Binance. O cadastro na Binance é bem tranquilo. Vou deixar o link também aqui na descrição pra você estar utilizando pra fazer o seu cadastro aí. E aí, segundo, depois que você fez cadastro na Binance e mandou dinheiro pra Binance, você vem na corretora Coinnex, que eu também vou deixar aqui na descrição, tá pessoal? O link pra você estar fazendo o cadastro nela. As duas é bem tranquilo pra fazer cadastro. Vamos começar o vídeo, pessoal. Primeiro de tudo, você já fez o cadastro aqui na Binance e já mandou reais pra cá. E aí, após você fazer isso aí, você vai vir aqui em carteira, aí Fiat e Spot. Então, pessoal, aqui já caiu o depósito, né? Já caiu aqui, foi depositado este valor. Você vai fazer o que agora aqui? Já caiu reais? Aí você vem aqui, ó, pesquisar a moeda. Vamos procurar o SDT. Aí você desce aqui, ó. Aqui ela. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Um trade. Clica aqui, ó. E aí, você vai colocar aqui, ó. O SDT barra BRL, que é o reais que a gente depositou. Vamos aguardar. Vai abrir aqui essa tela. Você vai descer aqui, ó. Vai descer. Chegou aqui nessa parte aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. Em Market Order. Ordem de mercado, né? Vai pegar aqui, ó. Vai arrastar aqui até o final. Para ele selecionar todo o dinheiro que você depositou. E você vai clicar aqui em comprar o SDT. Olha lá. Já foi feita a compra de o SDT. Vamos aqui na nossa carteira. Fiat e Spot. Para a gente estar conferindo se realmente já comprou a nossa USDT. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Tá aqui, pessoal, ó. Foi comprado aqui, ó. A gente tem 66 e 54. Tá aqui, ó. USDTs. 12 pontos alguma coisa, né? USDT. Então, agora, como que a gente vai mandar esse valor aqui lá para a Coinex? Então, pessoal, voltou aqui. Você já fez o cadastro na Coinex, né? No site. Vamos partir desse princípio aí que você já está cadastrado. Você chegou aqui nessa tela. Você vai clicar aqui em Ascent. Depósito. Aqui, pessoal, é a tela. Muita atenção. Aqui você vai escolher a moeda que você quer enviar para a Coinex, que é o SDT. Você vai clicar aqui e vai colocar o SDT. Clicou, escolheu. Aqui ele vai perguntar, pessoal, qual protocolo você quer usar. Qual rede, né? Vamos escolher aqui, ó. Tem essa BSC aqui. Deixa eu ver aqui na Binance qual é a menor para a gente estar mandando com as menores taxas. Vamos entrar aqui, pessoal. Para estar mandando dinheiro lá para a Coinex, você vai vir aqui, ó. Nessa mesma tela, né? Carteira, Fiat Spot. Carteira, Fiat Spot. E aqui você vai digitar aqui o SDT, né? Que foi o que você depositou. Desce aqui um pouquinho. Está aqui ela. E aqui, ó. Você vai mandar aqui, ó. Saque. Vai clicar aqui em saque. Você vai sacar lá para a Coinex. Pronto. Chegou nessa telinha aqui, ó. Ele vai perguntar qual o endereço que você quer mandar as suas USDT. Você vai vir aqui na Coinex. Vai copiar essa aqui, ó. USDT BSC Binance Smart Chain. Vai copiar esse código aqui, ó. Da sua carteira. Vem aqui na Binance. Cola o endereço aqui, ó. Qual rede você quer escolher, ó. Aqui que eu estava falando, ó. Vocês viram aqui, ó. Essa rede aqui, ó. Você vai pagar R$ 4,25 de taxa. BSC. BEP20. Escolhe ela. Vamos ver aqui, ó. BSC. Isso, ó. Você escolhe certinho aqui, ó. BSC. Porque aqui tem que ser certinho o BSC, tá? BSC. Pronto. Já está tudo bonitinho aqui. Vou marcar máximo. E vou mandar. Vou fazer o saque lá para a corretora Coinex. Aqui ele está perguntando se ela, né? Ele está selecionada como rede de transferência BSC. Poucas plataformas têm suporte, né? Mas lá aqui na Coinex está dizendo que tem suporte, ó. Então, vamos utilizar. Está perguntando se realmente eu quero fazer. Continuar. Aqui ele vai pedir os códigos de segurança, tá, pessoal? Vou fazer o corte. Olha só, pessoal. Prontinho aqui, ó. Após colocar os códigos. Foi confirmada a solicitação. Concluir. Agora, vamos aguardar cair esse saldo lá na Coinex. Então, pessoal. Voltando aqui o site da Coinex. Após a nossa transferência da Binance ter caído aqui. E você agora vai comprar as suas ervas. Olha só. Vamos conferir, ó. Clica aqui em Ascent. Vou clicar aqui, ó. Spot Account. Para a gente estar conferindo como é que está aqui o nosso saldo. Olha só, pessoal. 1260 doletas aqui, ó. Então, agora a gente já pode comprar nossas ervas. Como que compra as ervas? Você vai vir aqui, ó. Exchange. Aqui, pessoal, ó. Você vai colocar nesse campinho aqui, ó. Você vai colocar a sigla Ergo, né. ERG. Que é de Ergo. E hoje eu vou comprar com o SDT. Ergo barra USDT. Confere aqui, ó. Você vai descer aqui. Você vai colocar aqui, ó. Marketing. E aqui, ó, pessoal. Você vai selecionar tudo o que você depositou. Se você quer comprar só um pouco do que você depositou aqui. Porque você quer comprar outras moedas. Você seleciona aqui o tanto que você quer. Então, aqui eu vou estar comprando 12, né. 12. 50%. E vou clicar aqui em Banho. Pessoal, após clicar aqui em Banho. Já vai comprar, tá. Então, vamos lá. Marketing. Feita. Aqui, ó. Já apareceu aqui, ó. Executada a ordem. E agora a gente vem aqui, ó. Em Asset. Spot Account. A gente está conferindo aqui. Qual a situação da nossa conta. Então, aqui, ó. Nossa conta tem 24 USDT. Mas aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Basta você digitar aqui, ó. ERG. Que já vai aparecer direto aqui, ó. Então, você já comprou Ergo. Tá. Mas agora, como que eu faço para mandar para a minha carteira? Vamos lá, então. Vou clicar aqui. Para mim, está abrindo a minha carteira. Vamos esperar abrir aqui, ó. Pronto. Está aqui minhas duas carteiras. Você vai clicar na sua carteira de Ergo. Você vai vir aqui, ó. Enviar Ergo? Não. Eu quero receber. Você vai clicar aqui em receber. Vai copiar esse códigozinho aqui, ó. Da sua carteira Ergo. Volta lá. Na Coinex. E aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Withdrawal. Que é sacar. Pronto. Aqui, pessoal. Você vai colocar agora o código que a gente copiou lá da Ioroi. Está perguntando quanto você quer transferir. Você diz que é tudo. Ao. E vai enviar. Pronto. Aqui, pessoal. Ele vai pedir o SMS que vai ser enviado para o seu celular. Vou enviar aqui. Prontinho. Já foi feito aqui, ó. Ele está pedindo para mim confirmar lá no meu e-mail agora. Agora eu vou no meu e-mail para fazer essa confirmação. Prontinho. Estou aqui no meu e-mail. Pessoal, estou indo pelo celular, tá? Vou confirmar. E vou autorizar. É assim que vai estar no seu e-mail. Pronto, pessoal. Já fiz aqui a autorização do saque. Então, vamos aqui, ó. Withdrawal. E agora vamos aqui em depósito. Withdrawal record, tá? Que é o recorde de saque. Então, está aqui, ó, pessoal. Está aqui em passe de nem. Já, já vai ser enviado lá para a minha carteira. Daqui a pouco dá um ok aqui. Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que agora tenha tirado aí a dúvida da maioria das pessoas que querem comprar Ergo. Eu não estou indicando comprar Ergo, mas eu acredito muito nesse projeto. Ela está ligada à ADA, né? Ela vai ter uma conexão com a ADA Cardano. E a ADA aí só cresce. Você que também não tem ADA, dá uma estudada. Veja o projeto da ADA. Veja o projeto da Ergo. E aí você decide se você quer entrar ou não nesse investimento. Então, pessoal. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.